Olá a todos, hoje vou-vos explicar como é que podem aceder ao Developer Programo da Microsoft. Basta acederem a developer.microsoft.com e depois, ao andarem para baixo, vão ter uma opção do Developer Programo. Ao selecionar esta opção, fazem Join Now. Vão ser direcionados para vocês fazerem o login com a vossa conta. Vemos mais à frente após terem o login feito. Fechamos o nosso país, no meu caso é Portugal, definimos o nome da nossa companhia para a qual trabalhamos. E selecionamos a nossa língua de preferência, eu prefiro no meu caso o inglês. Fazemos Accept e depois Next. E dizem que querem para que é que pretendem este Developer Programo. Neste caso vou dizer aplicações customizadas para os meus clientes. Vão dizer o que é que pretendem, eu no meu caso quero estas opções todas. E por fim fazem Next. Preenchem o vosso número do telefone. Voltamos a ver-nos mais à frente. Após terem o vosso tenant criado, vai aparecer esta opção. Tem a Instant Sandbox ou a Configurable Sandbox. Nesta, nesta é criada automaticamente com URL gerada automaticamente. Mas nesta vocês podem gerar o nome do vosso domínio. Sim sendo eu, para o meu caso em concreto, vou preferir esta. Fazem Next, seleciono um país, vou criar um username. Fazemos o setup e esta ação. E irá ser criado o nosso ambiente. Vemos assim que o ambiente estiver criado. Como podem ver, o nosso ambiente já está criado. E como é que nós fazemos para aceder ao nosso ambiente? Ramos em Go to Subscription. Ele vai-nos pedir para fazer um login. No meu caso eu já o fiz. E irá abrindo o nosso ambiente. Se quiserem aceder as vossas aplicações. Tem Outlook e todas as do universo Office 365. Podem aceder, por exemplo, a um Power Automate. Umas Power Apps. Teams, SharePoint, o que quiserem. Este mantém o vosso developer programado criado. E podem fazer, começar a partir de agora, a fazer as vossas aplicações. Divirtam-se e vemo-vos no próximo episódio. Obrigado.